Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa, terça-feira. Vamos lá, né? Pessoal, eu tenho aqui hoje, vou falar para vocês. Comprei duas panelas de barro ontem, a da panela foi R$ 45,00, olha aí, beleza? E agora eu vou fazer a cura, a cura dessa panela. A cura, como é que isso faz? Com óleo, tá? Qualquer tipo de óleo, qualquer gordura, a gente coloca aqui, dentro da panela. Não tenha medo de colocar, olha pessoal, tem que fazer a cura, tem um pincelzinho, tá? A gente passa com um pincelzinho, entendeu? Isso aqui chama cura da panela. Por que precisa fazer isso, pessoal? Porque é para a panela entrar os poros do óleo, para experimentar dentro da... Tá, do barro, né? É a panela feita de barro. Você também não pode esquecer, tem que passar por fora, tá? Ela toda, tá pessoal? Na estampa também, você tem que passar na estampa também, ó. Tá vendo? Porque se você não passar na estampa, quando você for cozinhar, ela pode rachar. Então isso aqui chama cura, tá? Da panela de barro. Eu adquiri essa cor aqui, porque estava mais em conta. Fica bem legal. Aí aqui a gente vai levar o fogo ainda, tá pessoal? Tá falando? Ela vai ir com o fogo. E... Depois eu mostro como é que ela ficar. Tá? Como não vem aqui, né? E aí a gente tem que fazer isso aqui. Essa cura. Você pode colocar qualquer tipo de gordura, tá pessoal? Se você quiser olha em casa, tem gordura de corpo, qualquer coisa que você tiver aí. Pode passar aqui. Dá certo, tá? Mas vamos lá aqui, ó. Passar em tudo, passar em tudo, tá? Não tem a meia. Isso aqui é o VDB. Isso aqui é o VDB. Se você tiver o pincel, você pode pegar o pano de plato também, tá? E fazer o mesmo procedimento. Mas como eu tenho o pincelzinho aqui, fica até mais prático. Certo? Show, pessoal. Terminar aqui essa panela. Passar. Acertar um espacinho aqui. E terminar de passar essa panela. É isso aí. Vamos passando, vamos passando. Passar nela toda, pessoal. A panela fica top. Esse aqui já foi passejado, tá vendo? Configou? Ela vai para o fogo ainda, tá? Até secar o óleo todo da panela. Aí sim. Aí o processo já está ligado, já. Tem pessoa que passa só por dentro. Eu prefiro passar por dentro e fora. Eu sei que vai ficar mais... Vai ficar melhor, né? Ó. Né? Tá ficando perfeito, pessoal. É o que chama processo de cura. Da panela de barro, viu? É o processo de cura, pessoal. Agora eu vou levar o fogo. Bota mais um pouco de óleo aqui. Secou muito rápido, pessoal. Ela puxou muito rápido. Vou passar mais um pouquinho. Não tenha medo, viu? De passar óleo na sua panela. Agora que você mais fechar esse processo, ela vai ficar melhor ainda. Nós vamos levar aqui o fogo. Tá? Vamos levar essa panela ao fogo. Aí. Deixa eu ligar aqui o pão. Pronto. Colocar no fogo, tá? Aqui. Minha tampa também. Certo? Agora vamos deixar... Vamos deixar... Aqui, tá no fogo. Vamos deixar o processo aqui agora... Ela secar. Quando ela estiver todinha seca. Aí sim. A gente deixa enfriar normal. Tá certo, pessoal? Não coloque na água. Não faça nada, tá? Deixa enfriar normal. Beleza? Deixa a panela enfriar normal. E vai dar certo, tá? Volto já com o vídeo. Quando a panela estiver pronta. Olha aí, porcel. Olha só. Como é que tá ficando aqui, ó. O processo de cura dela. Tá vendo? Aí a canela estiver toda sequinha. Aí tá... Aí tá... Vendo lá. Olha aqui. Ó. Tá sequinha, viu? Aí sim. A panela tá pronta. Tem que deixar pra ela enfriar. Tá? Normal. Aí depois que ela enfriar todinha. Aí você pode cozinhar. Aí você pode fazer o que você quiser com ela. Certo? Mas isso aqui. O processo de cura tá aqui, ó. Tá vendo? Olha. Vou tentar aqui já. É isso aí. Como é que você faz o processo de cura? Com óleo, tá? Qualquer tipo de óleo. Ou gordura. Se você tiver em casa. Beleza? Volto já quando a panela estiver prontinha. Pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui agora, né? Como é que tá a cura da panela. Tá vendo? Desliguei o fogo. Vocês podem ver aqui. Agora é só deixar enfriar, pessoal. Tem que enfriar. Tá normal. Tá? Não pode usar água nada não, tá? Deixa enfriar ela. Sozinha. Botei ela num cantinho. Que ela vai enfriar. Aí sim. Depois que ela estiver friazinha. Você pode cozinhar. O que você quiser dentro. Beleza? Então é isso aí, ó. Processo de cura da panela de barro. Valeu? Se puder se inscrever no canal, agradeço muito. Deixar aquele joinha. Fortalecer o amigo aí. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço pra todos os meus inscritos. Fui, pessoal. Ai. Tchau.